E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu comprei um iPhone novo pra mim. Isso mesmo, galera. Então, mano, eu já tô muito feliz nesse vídeo, porque, mano, pra quem no passado tinha um Moto G, tá ligado? Um celular, assim, muito ruim. Hoje conseguir comprar um iPhone 12 Pro Max, mano, é uma grande vitória pra mim na vida. Eu fico muito feliz com esse tipo de conquista, galera. Cês não têm ideia. E aí, galera? Beleza? Cês tão de boa? Eu tô de boa, né, rapaziada? Mas dá pra gente estar sempre melhor, né? Ainda mais se for com um dinheirinho, assim, ó, entrando no bolso, né? E eu encontrei uma solução, que é ganhar uma renda extra investindo na sua casa mesmo, do seu celular, do seu computador ou de um tablet. E você vai conseguir ganhar dinheiro na sua casa, no seu celular. Você só precisa de internet pra ter acesso à melhor plataforma de negociações online, que é a Binomo. Eu sou binomista e também quero que vocês sejam pra vocês fazerem uma renda extra na plataforma. Por ser um mundo de negociações, é necessário ter no mínimo 18 anos, pois envolve perca de capital. O que você tem que fazer pra ter lucro na plataforma? Você tem que prever se o gráfico vai estar subindo ou se o gráfico vai estar descendo. E se sua previsão tiver certa, você vai ganhar um lucro de 85% do valor investido. Então pensa, é bem interessante. Eu vou fazer uma operaçãozinha aqui pra vocês verem. Então, ó, vamos abrir aqui o aplicativo da Binomo e eu vou investir aqui, então, 40 e... Vamos lá, vamos ver. Eu coloquei aqui que vai subir. Tô prevendo que vai subir e, ó, mano, subiu, tá ligado? Ganhei aqui, ó, 73 reais, mano. Mano, vocês viram que como eu já consigo entender um pouco, eu consegui ganhar aí 73 reais. Negociar com o abdômen é honesto, mas não é fácil, pois tem o risco de perca de capital. Primeiro é necessário ganhar uma experiência, desenvolver habilidades ali dentro da plataforma, ter uma alfabetização financeira pra estar no mundo dos negócios. Mas, se eu sou binomista, vocês também conseguem. Entra no link que tá aqui na descrição desse vídeo, cria sua conta, que você já vai ganhar ali 4 mil reais de bônus pra você usar na sua conta demo, pra você ir se familiarizando ali com o negócio. A Binomo disponibiliza um cupom que dobra o valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, se você depositar 40, você vai receber 80. 40 que você depositou e 40 de bônus. Então, olha que da hora, usa esse cupom aqui, RUISSEI, usa esse cupom pra você ganhar em dobro no seu primeiro depósito o valor que você depositar. Vamos lá, aproveita, porque esse cupom não vai estar disponível por muito tempo. Então, já corre lá agora no link que tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Você nem viu, né, mano? Você chegou aí, você viu a sacolinha ali que chegou pra mim? Não vi, já comprou, você falou que ia comprar. Então, é isso mesmo, mano. Já tava no jeito, só tava esperando eu chegar de viagem pra chegar aqui pra mim. Vou mostrar aqui, ó. Nem teve aquele prazer ainda de soltar o... Ainda não, mano. Vou mostrar. Galera, hoje eu tenho que fazer várias coisas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é mostrar pra vocês o celular novo que eu comprei, que é um iPhone 12 Pro Max. Eu nunca tive um celular Max, né? Um celular que é bem grande a tela, vocês vão ver aqui a diferença. Eu sei que, assim, olha o jeito que tá o meu celular. Deixa eu arrancar a cabinha aqui. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Olha o jeito que ele tá, mano. Pra vocês terem uma noção. Tá todo quebrado, mano. Tipo assim, ele tá funcionando tudo. Mas ele caiu da moto, caiu da TODAY. Olha isso aqui, velho. Aqui nesse canto o negócio foi feio, hein, mano? Parece que tomou um tiro ali o celular. Parece que tomou um tiro. Você viu? Que loucura, mano. Tem um negócio de ver, né? Estranho, né, mano? Desabentou. E agora, mano, vou mostrar pra galera aqui o que acabou de chegar. Aqui, galera, ó. Se liga, mano. Tá na sacolinha. Ó. Comprei dessa loja aqui. Queria agradecer aí o presunto que me atendeu. Valeu, presunto. Faltou uma mussarela, hein, mano? Vou deixar o Instagram do presunto aqui, rapaziada. Quem quiser ir comprar um celular no preço, mano, fala com ele aí. Me mandou até um brindezinho aqui, ó. Carregadorzinho. Ó. Aqui o carregadorzinho pro carro. Colé. Filé. Outro cabo aqui, ó. Um cabão. Carregadorzinho pra tomada. E sim, é presunto. Nessa senhora. E, ó. Capinha. Capinha dele. Vamos dar uma capinha. E aqui está o grandioso, rapaziada. Tá mostrando bem, bem, bem no close, assim. Nossa, mano. Vamos abrir ele, velho. Sério, eu quero abrir ele, mano. Eu quero ver como que, como que ele é. Porque o meu é um 11, aquele aí. E esse aqui é um modelo novo, né? Teoricamente, assim, eu acho que é lateral dele. É um pouco diferente e tal. Tô bem curioso pra abrir. Vamos abrir. Ai, mano. Puxar esses plastiquinhos aqui, ó. Olha esse plastiquinho, galera. Nossa. Caraca, satisfatório, hein, galera. Puxar esse plastiquinho. Nossa. Ó o barulhinho. Plic. Parece que faz um plic. É? Bom. Aí. Tiramos aqui do plastiquinho. Nossa, ó. Caixinha bonita, mano. Preta. Nervosa a caixinha, mano. Vamos abrir aqui, ó. Aí. Nossa, galera, mano. Nossa, que louco, velho. Nossa, ele é quadradinho na beirada aqui, né? Você tá vendo? Não sei se tá conseguindo mostrar aí. Uhum. Olha, bem quadradinho. E agora... Nossa, galera. Essa parte aqui é a melhor. É ASMR que chama. Tá, pega. ASMR, que que é isso? É essa sensação boa que dá de tirar esse negócio. Mano, olha a tela dele, velho. Como que é, velho. Que louco, mano. Galera. Ó. A tela dele, mano. É bem reta, mano. Nossa, que celular bonito, mano. Galera. Mano, tô apaixonado, velho. Que celular bonito, velho. Olha isso, mano. Louco demais, tio. Nossa, mano. A parte mais lazarenta aqui é que, ó. Não vem carregador, tá ligado? Vem esse cabo aqui, que vem junto com o celular, pelo jeito. Porém, não vem carregador. Mas o presunto mandou uns brindes ali. Salve o presunto. Tamo junto. Mano, olha a diferença dele perto do meu. Tudo quebrado aqui. Não, olha isso aqui, velho. Vou colocar ele aqui em cima. Vou colocar o meu por cima dele. Olha aí, mano. Nossa, tem que tomar até cuidado pro meu não riscar o novo, né? Porque o meu tá cheio de... Tá tudo ferrado. Aqui atrás parece que toma um tiro, mano. Enfim, olha a diferença do tamanho, mano. Ele engole, hein? Cara, eu acho que vai ser difícil de acostumar. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar ele e vou sair daqui de casa. E na hora que eu sair aqui, eu volto pra mostrar pra vocês o que que eu vou tá aprontando. Acompanha esse vídeo. Aproveita aí, deixa nos comentários o que que vocês acham. Se vocês se dariam melhor com um celular um pouco menor ou com esse, grandão, desse tamanho aqui. Deixa aí nos comentários, entendeu? Agora eu vou configurar esse aqui e já ouviu. Galera, já cheguei aqui, mano, onde tá o R8. E olha a diferença que tá o carro, mano. Olha isso, velho. Colocou aqui o para-choque que eu comprei lá na Audi, né, mano? Não sei se vocês lembram. E, mano, dá pra ver agora que realmente o carro ficou bom, mano. Tá ligado? Olha aqui a diferença, tá ligado? Antes, isso aqui tava um espação, né, mano? Eu nem ficava mostrando muito nos vídeos em detalhe a espação. Que era pra não passar vergonha, né? Porque tava feio o negócio. Tava feio. Parece até que o carro tá mais alto. Não, parece que ele tá mais alto. Galera, parece que... Parece até que ele tá mais alto, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, a gente vai alinhar certinho aqui agora, então, pra fazer a pintura do para-choque. Esse para-choque aqui ele tá na cor nova, tá na cor crua. Vem direto da fábrica, né? Então tá faltando esse detalhezinho aqui do para-choque, né, mano? Só pra gente terminar ele e aí o R8 vai voltar pra casa na cor vermelha. E depois, se eu vou decidir, se eu troco por outra cor, se a gente coloca um verde, se a gente coloca um azul, um naranja, um vermelho, um roxo, não sei, mano. Um dourado? Dourado não, dourado já foi, né? Sei que daí a gente vai decidir. Eu sei que, por enquanto, ele tá aqui, ó, tomando um trato, né, mano? Que esse para-choque, a gente bateu ele, arrebentou com tudo, né? Não é louco da cabeça. Então, o para-choque deu uma arrebentada, mas vai ficar zero aqui agora. Minha visita diária aqui do carro, eu acho que já foi, mano. Sei que agora é esperar mais um pouquinho, não vai demorar muito, porque é um detalhezinho bem simples assim. Então, eu acredito que não vai demorar muito. Eu acho que é mais fácil esse carro aqui demorar, hein, mano? Esse carro aqui, perca total, velho. Olha o regaço, mano. Já pensou, velho? Uma X6, você é louco. Coitado, hein, mano? É perigoso ainda, tipo, um carro desse ainda ser vendido, né, mano? A pessoa, você compra um carro desse, galera, ó, achando que é um carro bom, ó. Tá lascado. Sabe de quem que é esse carro? É do mecânico lá aqui. Falou que ia me ajudar com o carro, me passou a perna. Nossa, então... Aí, rapaziada, ó. Ó a X6 aí, ó. Ele vai vender pra vocês aí daqui uns tempos. Cuidado, hein, mano? Aqui paga pra arrumar, os caras arrumam, né, mano? Faz milagre ainda, né? Porque, ó. Vai vender acima da Fipe ainda, do jeito que... Sei que o meu R8 aqui, ó, tá ficando brabo, né? E, mano, graças a Deus, uma conquista aí muito grande na minha vida, que eu consegui, sem passar por cima de ninguém, sem passar a perna de ninguém, e ninguém tira o mérito aqui desse carro que é meu, moleque. Eu nem imaginava um dia que eu ia comprar um carro desse, até eu pegar e transferir ele pro meu nome, não ter o meu carro. Então, mano, é um mérito muito grande isso aqui. Em breve ele vai estar pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um tchau aqui pra galera aqui dessa oficina, né? Porque eu não gosto muito de ficar aqui. A gente vê o carro nessa situação, desmontou o barachoque. Mano, é meio triste, né? É meio triste. Então, vamos dar o pé daqui e mais tarde, sei lá, de repente eu volto pra cá. Bom, rapaziada, inaugurei o celular e, ó, nesse momento aqui eu tô gravando da câmera dele, mano, pra vocês verem aí o jeito que ele é. Eu não sei se ficou bom, né? Mas eu tô gravando dele nesse momento, iPhone 12 Pro Max. Mano, top demais. O R8, logo, logo o bichão tá de volta. Vocês viram que tá fazendo só uns ajustes lá naquele para-choque. Agora realmente vai ficar muito top. Então, mano, eu tô muito ansioso pra pegar meu carro assim, ó, novinho, em folha, sem mais nada pra fazer, daquele jeito, só acelerar. E é isso, né, mano? Celularzão novo aqui, ó, na mão, filmando, top demais. Eu acho que deve estar muito legal a qualidade, com certeza. Deve estar bem da hora. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam boa a câmera desse celular aqui, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!